E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal do Brasil Games, o canal do maior nube brasileiro. Estamos com mais um vídeo do nosso guia de platina do Armory Core 6. No vídeo passado nós concluímos a segunda run e no final eu orientei que vocês gastassem todo o dinheiro acumulado para comprar peças na loja. Eu fiz exatamente o mesmo, estou agora com 21 mil, mas ainda tem mais peças para comprar. Iremos fazer isso até o final do jogo. O que nós iremos fazer agora? A partir desse momento eu vou seguir a mesma estratégia que eu fiz na segunda run. Eu apenas mostrarei para vocês as missões inéditas e missões de decisão que são importantes para chegar até o final 3. E nós temos muitas missões novas nessa terceira run. Quando vocês chegarem nessa parte aqui, que vai ter essa missão ataque ao complexo da barragem, entre nela novamente. Vamos primeiro fazer essa missão, porque nós iremos fazer uma escolha diferente da segunda run. Na primeira run, nós simplesmente só concluímos essa missão, porque não tinha nenhum tipo de questionamento. Na segunda run, aparece na metade da missão uma pergunta se nós aceitamos atacar os nossos companheiros de luta, que são esses dois mechas aqui do início, ou se nós recusamos. Na segunda run, nós recusamos atacar eles para poder chegar ao segundo final. Agora, nessa terceira run, nós vamos aceitar atacá-los. Então, eles passarão a ser nossos inimigos. Nós teremos que derrotar os dois para obter um registro de combate. Isso mesmo, é um colecionável nessa missão. E isso nos levará para o terceiro final do jogo. E o terceiro final é o melhor final. Inclusive, vai habilitar muitas missões novas no decorrer da nossa terceira run. Então, aqui no começo, se puderam ver que a estratégia é a mesma. É só ir derrotando esses pequenos mechas e destruir também aquelas baterias grandes, que, querendo ou não, é o nosso alvo principal. Eu já destruí a primeira ali atrás. Só falta essa daqui, ó. Dá um tiro nela, pronto. Ali abaixo, creio que não deve estar faltando quase nada. Pronto, só falta o inimigo. Vou deixar eles destruírem. Ó, já destruíram. Agora, com todos os inimigos e os dois objetivos principais destruídos, é só você vir aqui, ó, para o lago congelado. Nesse momento é quando irá aparecer a pergunta se nós aceitamos atacar ou se nós recusamos atacar os nossos aliados. Notem que tem um retângulo azulzinho em cada um, tá vendo? Ó, que tá ali, de aliado. A partir do momento que a gente aceitar atacar eles, eles ficarão com aquela sigla do TGT vermelhinha, ou seja, eles passarão a ser os nossos alvos. No seu controle, você tem aquele direcional em forma de cruzinha. Quando aparecer o questionamento se você recusa ou aceita, você vai clicar para o lado direito, aceitar. Lado direito, assim como eu fiz. Note que os dois inimigos passaram a ser os nossos alvos, né? Os nossos dois aliados agora são dois inimigos. Esse primeiro aqui é do estilo tanque, então coloca aí o seu marcador em cima nele. Eu já comecei dando o tiro com a Shotga e depois já fui para o canhão elétrico. Tenta fazer isso para quebrar a postura dele o mais rápido. Esse aqui, ele é o mecha mais forte, então eu procuro tentar destruir ele o mais rápido antes que o outro chegue. Porque assim, eles estão enfrentando pequenos mechas e esses pequenos mechas são bem fraquinhos. Então pode acontecer desse outro aqui chegar para ajudar. E os dois ao mesmo tempo são terríveis. É muito chato. Nossa, esses dois aqui são horríveis. Então quando você destrói um primeiro, já dá aquela sensação de alívio e aí é fácil de conseguir destruir os dois. Feito isso, já acabou a missão. É bem fácil, bem tranquilo. Uma outra dica que eu dou para vocês é iniciou a missão, tente não tomar muito dano. Porque o HP que você tiver, que você chegar nessa luta, é o que você vai continuar. Não tem item para nenhum tipo de recuperação, tanto de munição ou de HP. Então conseguimos aí um registro de combate, que foi do primeiro mecha que destruímos, o tanque, e 349 mil em dinheiro. Estamos quase aí concluindo o do level 13 para o 14. Estamos na metade da barrinha. Você conseguiu a sorte, Merc. Então, você tem um bom pão. Vai comprar um ticket de loteria. Tickett. As armas rosas vão ser o primeiro sobre a barragem. Tenha divertido assistindo as linhas. Após concluir essa missão de ataque ao complexo da barragem, lembre-se que nós tínhamos outras duas missões junto com ela, que eram missões de decisão. Na primeira run, nós escolhemos essa aqui, destruir a nave mineradora armada. Agora nós vamos fazer a segunda opção para o terceiro final, que é escoltá-la. Então, na primeira run, nós atacamos ela. Agora nós iremos proteger. E eu já adianto para vocês, essa missão aqui é difícil. Eu tenho um trabalho para você, 621. Nós recebemos uma requessa do Rubicon Liberação Front. Raven, aqui é uma operação que pode ser de interesse para você. Nós queremos que você escorte o Strider, uma armadilha de mineria. Não há fim para a invasão da corpos. Eles chegaram na Bona Deia Dunes na Belaia. Antes da invasão, o Strider foi nossa base de mobilidade para extratar e distribuir corral. Antes de entrar na missão, eu vou alterar minha build. Eu criei já uma build que eu quero mostrar para vocês. Aqui é a quarta opção. Eu vou equipá-la e utilizar a partir desta missão. Essa build, eu usei boa parte das peças dela do último boss que nós enfrentamos no final da segunda run. Que são peças muito boas, dão uma ótima defesa, a gente consegue ter um impulso bacana, dá para ficar planando bastante. E o mais importante, dá para continuar utilizando tanto os dois canhões elétricos nos ombros e também as duas shottingas. então fica aqui uma sugestão para vocês. Ah, mas se você quiser continuar utilizando a build da cadeirinha de roda, não tem problema. Continue. Essa missão que nós iremos fazer agora, ela não tem colecionáveis, é uma missão que basicamente você só tem que proteger, esta grande máquina de mineração. Vai ter vários mechas que irão aparecer, que são fortes, inclusive aquelas rodas que ficam girando, que nós enfrentamos nas runs anteriores, lá no final do capítulo 4. Aqui no início, quando você chegar aqui perto, já vai cair dois mechas. Tenta destruir o mais rápido, esses aqui são os mais chatos, porque eles são resistentes, e como que são dois, eles ficam girando para lá e para cá, e é terrível. Então vamos tentar destruir eles o mais rápido, eles se mexem tanto, que é comum perder a mira, é horrível. Aqui, já consegui acertar com a shot, já usei o canhão elétrico, pronto, já consegui causar bastante dano, a grande dificuldade, é conseguir acertar eles, porque eles não param quieto, eles se mexem muito. Então isso aqui, é a grande dificuldade, você pode ver que ele está com um pouquinho de vida, fica atirando mísseis espalhados, ele tanto dá os mísseis e o tiro, mas consegui derrotar. Assim que você fizer isso, tenta vir aqui para o final da tela, que vai vir aquelas máquinas que são giratórias, essas são as piores. Porque a dificuldade é justamente isso, enquanto que você está mirando nenhuma, vem outra, te ataca, como agora, me atacou pelas costas, e aqui você vai ter que usar o canhão elétrico, e conseguir finalizar com a shot, e o problema é que eles ficam atirando mísseis, e ainda tem lança-chamas. Então aqui, às vezes você quer acertar o canhão elétrico, e até você de fato conseguir disparar, ele já conseguiu escapar, porque elas ficam rodando. Então você tem que tentar achar, lá longe já está vindo mais dois mechas, semelhante àqueles que a gente derrotou logo no início da missão, são mechas bem rápidos. Então eu estou tentando focar primeiro na roda, porque elas são complicadas. Enquanto tem essas rodas no cenário, eu sugiro que vocês fiquem planando. Então assim, encostou no chão, recarregou, a sua estamina, a sua estamina tenta ficar voando, porque se você ficar no chão, vai ter aquele risco de estar tomando os mísseis, e essas rodas rodando em cima de você, e fica prendendo o seu mecha. Elas são a pior coisa dessa missão, na minha opinião. É bem complicado. Os outros mechas, os outros mechas, é questão de você perseguir. Mas essas rodas aqui, são terríveis. Elas não param quieto. Então, é difícil de você conseguir focar. Então, enquanto que você está no chão, tentando mirar em uma, está outra roda passando. E quando você está no alto, elas ficam correndo sem parar. Quando você está no chão, aí sim, normalmente elas derrapam, e param para usar o lança-chamas. Então, olha aqui, vocês podem ver que a postura dela desce muito rápido. Porque você dá um tiro, e aí, enquanto que você está dando um tiro, você está tomando stag das outras. E aí, não consegue mirar. Quando ela para para usar o lança-chamas, é a melhor hora que você tem para conseguir acertá-las. Aí, usa o canhão. Aqui só está faltando, creio que duas rodas, né? Vamos ver se tem mais outra, ou se é só essa. É, tem mais outra. Pronto. Já derrotamos aqui mais uma roda, só falta mais uma. Eu estou ali, com uns 40%, 30% de HP, mas foi o suficiente. Por isso que eu indiquei que vocês viessem com o mecha, que dá para voar mais, né? Porque tem mais carga de energia. Passando então por toda essa dificuldade, conseguiram destruir todos esses inimigos. Deu para pegar aí, 395 mil em dinheiro. Muito bom. Você deve ser o encarajador, eu acho. Para o rei independente mercenário. Honra de fazer o seu conhecimento, V2 Snail. Eu entendo que você quer participar da Operação Wall Climber. Você percebe que descer de um relicão antigo institucional relics hardly qualifies you. Know your place, you meager dog sitter. The answer is no. Eu entendo que você está deploying V1 again. Must be rough only having one good pilot to rely on. Oh. Are you suggesting your dog can take for its place? We've been through worse than this. Very well then. We are also deploying V4. Guzman, equally brazen of late. Let's see how they both perform. One new message. Raven, first up, let me apologize. That request to escort the Strider turned out to be something else entirely. I hear those strange machines didn't come from the corpse. Is there some other force that wants to see the Rubiconians fall? Be careful out there, Raven. There's more to this. Oh, no. Continuando ainda no capítulo 1, nós temos uma nova missão exclusiva da terceira rank, essa daqui, Resgate de prisioneiros. Ela está pagando 250 mil e é importante para o nosso terceiro final. got a job for you, 621. This request comes from the Rubicon Liberation Front. Raven, there's a mission I'd like you to take on. We have authorized a solo helicopter sortie to rescue a group of imprisoned comrades. There are three to rescue in total, including some particularly significant personnel. Raven, we hope our struggle will inspire you to aid the Liberation Front's cause. Coral, abide with Rubicon. Já assistimos então o nosso vídeo de instrução. É só entrar na missão. Nessa missão nós temos dois colecionáveis que são dois registros de combate e é bem fácil de perdê-lo. Então tem que tomar cuidado que um deles é automático, mas o outro ele fica bem aqui, no início da missão do lado esquerdo. Vai ter um mecha quadrúpede. Assim que ele visualizar o seu mecha ele já vai começar a atacar. Então tente logo de cara já usar o seu canhão elétrico para poder causar bastante dano e quebrar a postura dele. Eu já consegui acertar o canhão elétrico já deu um tiro de shot e aí é só finalizar com outro tiro de canhão elétrico e pronto já destruímos. O nosso objetivo é proteger essa nave que é a nossa aliada então vai ter vários pequenos mechas e robozinhos durante o caminho vai ter helicóptero também então tenta destruir todo mundo o mais rápido possível normalmente você vai vai ter esses sinalizadores vermelhos indicando aonde que esse helicóptero vamos dizer assim que está transportando quem estamos resgatando então ele vai pousar sempre onde tem esses marcadores então fica esperto para vocês protegerem faça o mesmo trajeto que eu estou fazendo porque eu já sei onde estão os inimigos então vamos nos antecipar ao nosso aliado e já ir avançando no trajeto e destruindo todo mundo que está no caminho porque eles tem vários mísseis e eles conseguem causar bastante dano então essa aqui é uma missão que é bem fácil de você falhar então vai avançando com cuidado ali na frente tem mais mecas então vai dando tiro vai procurando destruir eles eu até errei um um ou outro eu acabo deixando para trás mas eu vou destruir tem que focar primeiro nesses helicópteros que passaram pela gente que eles estão carregando mais mecas esses aqui eles ficariam atirando no nosso aliado um deles já tirou eu consegui já proteger que eu destruí dois nós já temos mais helicópteros avançando tem um meca que ficou vivo tem outro ali mas eu tenho que focar nesses que estão voando aqui cadê já tem vindo aqui pelo lado direito já deu para destruir nós temos mais dois aqui está vendo esse aqui já está tirando tipo um laser deu para destruir aqui com tiro de shot mais um pronto agora que eu destruí todo mundo que estava aqui próximo nós podemos avançar até aquele outro sinal de fumaça vermelho cuidado vem aqui pelo lado direito porque nós temos duas torretas bem poderosas elas conseguiram me atingir já quebrou minha postura a vida desce feito água de torneira o negócio é muito forte então tenta chegar por trás destruir essas duas torretas porque elas causam um dano absurdo no nosso aliado e tinha só um meca ali no chão então foi o suficiente agora aqui do lado esquerdo tem um robozinho e tem umas torretas que fica lançando míssil para o alto então nós temos que destruir todas elas aproximadamente quatro torretas pronto cadê vamos ver se tem mais algum aliado tem mais um robozinho aqui pronto o helicóptero ele vai pousar bem aqui onde nós estamos mas quando ele aparece vem um outro helicóptero lá de trás aquele helicóptero normalmente ele fica quietinho então ele procura vir por trás quando esse helicóptero aliado ele começa a aparecer bem aqui no meio da tela agora só temos mais três mecas pequenos aqui é um meca e dois robozinhos na verdade pronto eu já destruí ali tudo que estava em cima do muro o caminho está limpo para aproximação do nosso aliado e exatamente nesse local que eu estou é a parte final da missão está vendo que tem várias árvores aqui eu sugiro que vocês fiquem deslizando aqui na área e destrua todas as árvores para que fique melhor para a hora da luta eu eu você não sabe o que você está dizendo garota não não haverá nada mas mortos mortos eu deveria ter conseguido deixando a área combate 621 novo inimigo confirmado isso isso é um acústico Assim que encerra o diálogo, vai aparecer os nossos inimigos. Como eu destruí as árvores, então tá bem fácil da gente conseguir enxergar todo mundo. Eu já vou atirar nesses dois primeiros, que vieram pelo lado direito. Então caiu mais dois helicópteros aqui do lado esquerdo, né? Dois pequenos mechas e o mecha principal, que é o nosso segundo registro de combate. Então, ó, foca nele, usa o canhão elétrico pra quebrar a postura. Cuidado pra não atirar de tão perto, senão você vai errar. Então, ó, consegui já quebrar a postura pela segunda vez. Ele tá quase morto, então deixa eu atirar nesses dois pequenos mechas. Porque eles estavam focando muito ali na nave. Então, pronto, eu já consegui destruir agora o nosso mecha boss. Só tem esse último helicóptero, é só você destruir antes que ele solte qualquer mecha no chão. E pronto, basicamente finalizamos a missão. Com todo mundo destruído, a nossa nave aliada, ela vai embora, ali pelo horizonte, justamente pelo caminho de onde tava vindo aqueles inimigos. Com a missão concluída, nós conseguimos aí 358 mil em dinheiro. Passamos aí boa parte da barrinha do level 13. Estamos quase chegando no level 14. Um novo mensagem. Deixa eu te agradecer novamente, Raven. Nós não conseguimos rescatar nossos comandos sem o seu apoio. O Padre Dolmayan é uma figura clave para o movimento. Um grande guerreiro coral que assistiu os fogos de Ibis e um guiado para nós todos. Agora nós vamos para a nossa próxima missão. Uma missão nova que é a obstruir a inspeção obrigatória. Nós temos que impedir essa inspeção. Está pagando aí 550 mil. It concerns the elimination of PCA mandatory inspection squads dispatched to Baus Arsenal number two. Aside from Subject Guard, the PCA has also sent an LC squad to put further pressure on Baus. Baus, however, intends to disrupt the inspection with a raid by independent mercenaries. I need you to lie in wait inside the arsenal and ambush the Vanguard squad. I'll disrupt their rearguard squad outside, then rendezvous with you. That concludes the briefing. Looking forward to working together. Já assistimos aí o vídeo de instrução, então, só entrar na missão. What stranger? A mandatory inspection? Or a job from another mercenary? Whatever happens, handle it. Just like you always do. Chegamos. Nessa missão, nós não teremos nenhum colecionável. É um mapa que nós já conhecemos. Nós estamos fazendo do fim para o começo. Assim que abrir essa porta, nós teremos aqui vários inimigos próximos a gente. Então, é só ir dando um tiro em cada um e aparecer apenas um mecha que é um pouco mais resistente. Então, ó, vamos destruir esses pequeninos que estão aqui próximos. Ó, tem helicóptero. Já tem uns atirando na gente. Ó, já consegui destruir mais um. Tem um terceiro. Cadê, ó? Tem alguém atirando aqui de trás. Pronto, é esse cidadão aqui, ó. Pronto. Tem mais outro. Agora sim, tem um último mecha aqui que ele é um pouco mais resistente, que é justamente esse aqui, que tá na minha frente. Mas ele não conseguiu resistir ao canhão elétrico, que arrancou praticamente a vida inteira. E aí, eu só precisei de finalizar com a Shotgun. Com todo mundo destruído, nós teremos acesso à nova área. Tá vendo a marcação de azul? Não vai por baixo. Vamos aqui por cima do prédio. Que aí dá pra poder já pegar um mecha bem aqui, ó. Sopetão. Pronto. É só dar um tiro nele. Aí tem outro pequenino aqui. E aí vai aparecer mais dois mechas resistentes. Então temos que lutar com os dois ao mesmo tempo. E eles ficam voando. É a mesma coisa. Vamos tentar acertar o nosso canhão elétrico pra arrancar a postura. E finalizar com a Shotgun. Cadê? Só falta mais um. Pronto. Tentar aqui acertar meu canhão elétrico nele. É que ele tá tirando esse lança-missil dele. E aí é bem chatinho. Pronto. Consegui finalizar os dois. Então a área está limpa. É só a gente avançar até o nosso marcador azul. Chegando lá. Na frente nós teremos três helicópteros voando. Então assim. Você precisa de estar nesse momento com o mecha. Que ele consiga planar. Então tente avançar um pouquinho com o impulso. Só pra você alcançar e de fato colocar a mira neles. Mas se vocês caírem não tem problema. Procura usar este elevador. E aí ao invés de retornar o ataque ao helicóptero. Você foca primeiro nesses dois mechas que estão atirando esse Slazer. Então ó. Destruindo os dois. Aí vocês podem voltar a tentar acertar os helicópteros. Mas no meu caso. Como esse mecha aqui. Ele tem até que uma boa carga de energia. Eu consegui destruí-los. Planando. Agora é só a gente avançar aqui até a última parte. Nós vamos ter que enfrentar três mechas. Com o auxílio de um mecha colega nosso. Raven, o clima do chão, eu suponho. Nessa batalha nós teremos aquele tanque de guerra que nós já conhecemos. Já de outra luta. E tem esses dois mechas. Minha dica é. Foca primeiro nesses mechas aqui. Porque eles são mais. Eles são mais fáceis. Eles tem uma vida bem menor. Mesmo que eles sejam rápidos. Então assim. Vamos procurar encontrar no meio de toda essa confusão os mechas. Pronto. Aí eu já consegui já dar um chute nele para dar um stag. Consegui finalizar agora com um canhão elétrico. Pronto. Agora é focar no mecha. No tanque de guerra. É a mesma estratégia de antes. Tentar desviar desses tiros dele. E ficar na frente. Para poder acertar o mecha que está no meio das duas rodas. Usar o canhão elétrico. Abuse da shotgun. Quando você conseguir causar um stag. Se vocês notarem agora. Ele está com essa metralhadura bem poderosa. Mesmo na frente. Ele está conseguindo atingir o meu mecha. As vezes eu estou aqui na frente dele. E tomando dano. Mas é por insistência minha. É para tentar me manter no meio. E ficar usando o canhão elétrico. E usando a shotgun. Claro que se você ver que está com pouca vida. Aí você vai ter que se afastar um pouco. Mas se se afastar. É continuar próximo a ele. Porque se você ficar longe. É muita coisa te atingindo. É a metralhadora. É o míssil dele. É aquele laser. Então assim. Cuidado. Não fica longe dele. Essa é a dica. A mesma coisa. De quando nós enfrentamos ele. Na segunda run. Então ó. Só falta um pouquinho para destruir ele. Mas note. Que quando atira pelo lado. Dificilmente você consegue fazer alguma coisa. Então tem que ser no meio. Se você atirar na lateral. É difícil de você conseguir ter êxito. Aqui ó. Não é à toa que usei o canhão elétrico. Não fiz nada. Nem tirou vida dele. Então é esse sofrimento. Precisa de tentar ficar na frente dele. Quando você fica na frente. É só usar o canhão elétrico. E atirar com a Shotga. Que você vai conseguir destruir. Na pior das hipóteses. Se você falhar. A luta vai recomeçar. Dessa parte. Excelente trabalho Raven. Você me mostrou uma coisa ou duas. Concluímos mais uma missão. Importante aí. Para o nosso terceiro final. Pegamos aí. 455 mil em dinheiro. Muito bom. Long time no see, Walter. Looking good for a change. I see you got a new augmented human. What happened to 617 and the rest? Their jobs. They did what it took to get us here. Huh. So how's the newcomer doing? Relatively stable, it seems. But we've run into someone shady. Someone you want me to look into? Yeah. Independent mercenary. Goes by Kate. Two new messages. Raven, thanks for the help with the mission. We'll meet again. We'll meet again. Conseguimos aí o emblema por ajudar a Kate. I got a job for you, 621. This request doesn't come from the corpse or the liberation front. You'll see when you check the briefing. Agora nós iremos fazer uma missão que nós já conhecemos, que é ataque ao posto de vigilância. Mas por que eu irei mostrar para vocês? Essa aqui que é a última missão do capítulo 1. Porque nós teremos uma alteração nessa missão. Então é basicamente uma missão nova para nós. This is a rather personal request. From a friend. Eu já cortei a animação porque não tem nenhuma alteração. É a mesma coisa das outras vezes que nós já vimos. Então é só entrar aqui na missão. Clicando na opção de incursão. Aqui eu fiz um corte no vídeo. Porque só iria aparecer aquela animação do mecha chegando na missão. E nós já vimos anteriormente. Assim que iniciar a missão, já vá direto ali para o lado esquerdo. E não se preocupe que não temos nenhum colecionável novo. Os colecionáveis que tinha nessa missão, nós já pegamos. Se você deixou algum para trás, então esse é o momento de você pegar. Vamos destruir esse primeiro canhão laser. Já desça aqui para a parte da água. Para a gente contornar todos os inimigos. Nossa intenção é destruir todos eles pela retaguarda. Temos um último canhão de laser aqui na parte do fundo. Vamos destruir esses mechas que estavam próximos a ele. Atiriza aí o seu canhão elétrico para matar o que estiver bem distante. Agora desça aqui novamente para a água. Porque a gente quer evitar uns tiros dos outros mechas que estavam lá no começo da missão. Então vamos dar um tiro de shot nesse. Canhão elétrico nesse. E o outro também. Todos os inimigos estão destruídos nessa primeira área. Agora é só avançar até o ponto azul. Nós já estamos acostumados com este caminho. Na próxima área nós teremos dois canhões lasers também. Então vai deslizando aqui até chegar próximo a esse primeiro. Usa um impulso para se aproximar rápido. Aqui dê dois tiros. Eu acabei dando um tiro nele e esqueci de dar o segundo. Então tive que dar uma recuada. Pronto. Agora é só planar aqui novamente. Eu estou tentando evitar o tiro do outro canhão laser. Como que eu esqueci de dar os dois tiros nesse primeiro canhão aqui. Então já me atrapalhou bastante. Então cuidado para não repetir o mesmo erro que eu tive ali. Agora eu estou seguro. É só descer aqui. Tentar evitar o tiro. Conseguir. Dar dois tiros aqui no canhão elétrico com a shot. Ou usar o seu canhão elétrico nele. Pronto. Agora só falta mais um pequeno mecha. Dois tiros nele. Já está destruído. Todo mundo dessa área nós já conseguimos derrubar. Tomamos aí quase nada de dano. E estamos preparados para enfrentar o Sula novamente. A grande diferença nessa missão é justamente essa área. Quando nós enfrentamos o Sula pela primeira vez. Que é aquele boss que tem aquela arma que atira aquelas bolhas de água. Ele estava sozinho. Agora nós temos outros inimigos aqui na arena. Então eu recomendo que vocês rapidamente viem aqui para a parte de trás. Destrua estes mechas que estão atirando o mais rápido que você puder. Porque o Sula está seguindo a gente. Ele vai vir aqui em cima também. Inclusive ele já está aqui atirando. Ignora ele. Vem aqui para o lado esquerdo. Mata esse aqui também. E vamos avançar lá para a parte final do mapa também. Porque nós temos mais duas máquinas que estão atirando. Então imagina. Você já lutar contra esse boss que é bem chato. E ainda tendo que lidar com outros quatro pequenos mechas. Ainda atirando no nosso mecha. Então terrível. Agora que só tem um. Eu vou tentar focar aqui direto nele. O outro está ali afastado. Consegui quebrar a postura. Já deu para atirar o canhão elétrico. E pronto. Consegui destruir o Sula. Só falta aqui a pequena máquina que estava ali distraída atrás da coluna. Estou quase conseguindo destruir ele. Estou quebrando a postura dele. Pronto. Quebrei. E consegui finalizar. Pronto. Com as quatro máquinas destruídas. E o mecha principal que é o Sula. Agora nós vamos para a parte final da missão. Para enfrentar o Baldur. Então. Só apertar aqui triângulo. O bom que nós poderemos recuperar aí a nossa munição. E o HP também. Mas eu não tomei quase nada de dano. Foi excelente a nossa luta aí contra essas cinco máquinas que nós enfrentamos agora há pouco. Com tudo recarregado. Só vocês descerem aqui. E destruírem um gerador que tem ali embaixo. E vai iniciar a animação. No qual o boss chegará até este local. Como que nós já vimos já este boss anteriormente. Então eu vou cortar todas as animações. E vamos direto para a batalha. Aqui o gerador já foi destruído. Aqui já tem a CG. Então é só apertar aí o Option do controle. E já estamos naquele boss que nós já conhecemos. Então para desviar já sabem. É só planar para o lado esquerdo. Utiliza aí o canhão elétrico para a gente retirar o mais rápido. Essa defesa que tem em volta dele. Porque senão ele não toma dano. Usa o quadrado para você dar uns dash. Se aproximar rapidamente dele. Vai usando aí a Shotga. Quando ele dispara esses mísseis para o alto. Lembre-se que normalmente esses mísseis. Eles vão dar uma volta e chegar até você. Então não pode ficar plantado no chão. Então vai utilizando aí os seus ataques. Só cuidado com essa explosão dele. Ela tem um alcance absurdo. Ele já está quase morrendo. Então aqui é só tirar novamente essa defesa. Usa o canhão. Só falta mais um pouquinho. Mais um tirinho de Shotga. E já quebra a defesa dele. Aí eu vou usar o canhão. E ele já vai morrer. Pronto. Vou dar mais um tiro. Quebrei a defesa. Só usar o canhão. E ele estará morto. Olha lá. Ainda conseguiu me dar um stag antes ainda. Está quase. Vamos lá. Está quase. Está quase morrendo. Só falta mais um pouquinho. Só dar um tiro aí de canhão. E ele morre. Pronto. Finalizado. Aí assim que vocês já encerrarem essa batalha. Teremos aí já mais uma missão nova. Entre aspas eu falo nova. Porque teve coisas a mais nessa luta. Eu vou cortar a animação também. Aqui no final da batalha. Porque vocês já conhecem. O lado bom é que nós estamos acumulando bastante dinheiro. Vamos ver quanto que nós pegamos. Nessa batalha. Cortei a animação. Pegamos 464 mil. Pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou. Deixe aquele like. Se não for inscrito. Se inscreva no canal. Compartilhe com aquele seu amigo que gosta de armory core. E vamos todos rumo à platina. Um grande abraço. Falou. E até a próxima.